Oi gurias, tudo bem? Hoje eu vou testar com vocês alguns produtos novos que chegaram aqui em casa Selecionei um produto de cada categoria pra testar, pra falar com vocês Eu sempre faço isso lá no meu Instagram, lá no produtinhos da Tami Inclusive, se você não segue, me segue lá no Instagram E aí eu sempre mostro lá alguns produtos que eu testo Eu sempre testo ou uma base, ou um batom, ou alguma coisa E eu sempre mostro pra vocês as minhas primeiras impressões, o que eu acho E aí hoje eu trouxe aqui um kitzinho de produtos que eu recebi E alguns que eu também comprei nesses últimos dias, assim, nesse último mês E aí eu trouxe pra gente testar juntas, mostrar se é legal, se não é, se eu gostei ou se eu não gostei Espero muito que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostarem e derem muito, muito like Eu vou trazer mais vídeos assim aqui pro canal, testando novos produtos, mostrando novas coisas pra vocês, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou testar, gente, é esse produto Ele é da linha Renovil, ele é um sérum renovador celular Com extrato de sempre viva e ácido ferúlico E eu gosto muito de usar ele, assim como o sérum mesmo, antes da maquiagem, tá? Eu pingo assim, esse daqui eu acho que eu já usei uma vez ou duas, gente A maioria dos produtos aqui eu nunca usei, mas esse daqui eu acho que eu já usei uma vez ou duas Ele é bem levinho, ó, como vocês podem perceber E ele desaparece no rosto facilmente Eu machuquei a minha mão, gente, quebrei uma unha e machuquei um dedo Então tô tentando não usar muito esse dedo aqui pra espalhar produto Mas acho que não vai ter jeito O sérum, ele fica realmente super sequinho na pele Ele absorve rápido Dá aquela hidratada na pele que eu gosto antes da maquiagem, né? É muito importante você hidratar a tua pele antes da maquiagem Justamente pra que ela não craquele Pra que não fique aquela maquiagem craquelada mesmo, né? Cheia de pedacinhos, assim, na pele Quando a pele tá muito seca ou desidratada Pronto, gente, já secou aqui E vamos para o primeiro produto que, assim, nunca testei Tô doida pra experimentar Que é essa base líquida protetora invisível com ácido hialurônico do Boticário Ela é uma base transparente Vocês vão ver que ela é branquinha também Então é como se fosse um primer, sabe, gente? Ó, aí essa é a textura dela E assim ela espalha É como se fosse um protetor solar E ele tem FPS 70, gente Então é um primer com protetor solar Com base Só que é transparente É branquinha Então, ó, vou aplicar aqui Pra gente ver como que vai se transformar na pele Vamos ver se vai deixar uma pele mais lisa E uniforme Conforme diz aqui, gente Assim como eu faço geralmente com primer Eu aplico com a própria mão Protetor solar eu também aplico com a própria mão Ele parece espalhar bem Não arde nos olhos Eu tô olhando aqui do ladinho Porque tem o meu espelhinho aqui do lado Espalha super bem Não fica esbranquiçado Tá vendo? Muito legal essa proposta do Boticário, gente E eu uso ele como se fosse mesmo um primer, sabe? Porque ele já protege a pele Tem FPS 70 É claro que se você for se expor ao sol Aí é muito importante que você passe o protetor solar, tá? Sempre os produtos que tem FPS Eles não substituem o protetor solar Como eu estou apenas gravando esse vídeo Aí eu não passei o protetor por baixo Mas se eu fosse sair pra rua Com certeza tem que passar protetor embaixo também Então, gente, eu gostei Minha primeira impressão, ó Ele não fica melequento Ele é hidratante, tá? Ele ainda não secou 100% Porque eu acabei de passar Mas eu gostei bastante dele Na minha pele Ele diz que ele é um escudo protetor Contra UVA e a luz azul também, tá, gente? Ele preenche linhas e rugas profundas A partir de 7 dias Olha só que legal Então é uma proposta nova do Boticário Achei incrível Super diferente do que a gente tem no mercado E eu adoro produto inovador Agora eu vou para o corretivo Esse daqui é o da Ruby Rose Da linha Fios Ele não é tão novo no mercado Mas pra mim é novo Porque eu realmente não tinha ele Então ele é assim O pegadorzinho dele é bem grossinho Mais grosso do que normalmente Um pegador de corretivo E ele é curtinho, sabe? Ele é pequenininho Então, quer ver? Vou mostrar pra vocês um comparativo Com um outro corretivo Por exemplo, o da Natura Nesse daqui que a gente usa E é bem famoso Ele é, ó a diferença de tamanho Só que esse daqui Ele é bem mais gordinho, ó O da Ruby Rose É bem mais gordinho Então, esse daqui tem 8ml E o da Ruby Rose, gente Tem 6,6ml Tem um pouco menos E olha a diferença do pincel O da Ruby Deixa eu mostrar aqui É bem mais gordinho O da Natura é bem mais fino Tá vendo? Eu prefiro assim, gente Eu gosto do pincel mais rechonchudo Parece que você espalha com melhor facilidade Então, ó Eu vou usar aqui Esse da Ruby, gente Eu já usei Acho que umas duas vezes também Ele não é a primeira vez que eu estou usando E agora vamos testar pela primeira vez A esponjinha da Nina Secrets, gente Inclusive, eu umedeci Ela e a da Mari Saad A da Mari já é velha Tá até sujinha aqui O tamanho delas é bem parecido Tá vendo? Ambas são muito macias E eu tenho visto no mercado A galera preferir a da Nina Do que a da Mari Que sempre foi a preferida Assim, de muita gente, né? Esse corretivo da Ruby Rose, gente Eu sinto que quando ele seca Eu fiquei aqui com vocês falando um minutinho Eu já senti que ele dá uma secada E aí ele fica um pouco difícil de espalhar Ele é bem mate Ele é bem seco na pele Então, às vezes, por ele ser tão sequinho Às vezes, fica até difícil de espalhar, ó Tá vendo? Mas como a esponja tá úmida Isso ajuda Se a esponja tivesse seca Aí seria mais difícil, gente, ó De espalhar Então, esse corretivo da Ruby Rose Ele é muito bom Da linha Fios O meu é na cor Pudim 20 Só que eu acho que Você tem que, tipo assim Passar de um lado Já espalhar Aí passa do outro lado E espalha Porque realmente Ele dá uma dificultada Na... Pra espalhar Depois que ele seca um pouquinho Mas ele fica bem uniforme Eu vou diminuir a luz aqui Pra vocês conseguirem ver Bem de perto Como fica na minha pele Ele dá uma diminuída, assim Na... Nas minhas sardas e tal Mas nada que... Que mude muito, assim A minha cor, sabe? Ele dá uma... Ele, assim Ele deixa a pele mais uniforme Mas ele não é aquele rebocão Eu acho que ele constrói camadas, tá? Porque ele é de média A alta cobertura Tá vendo? Ó, eu acabei nem passando Tanto aqui na boca Porque, como eu falei É só um corretivo Pras olheiras Eu gosto muito do resultado dele Gente, ele deixa um resultado Muito legal na minha pele E quando eu quero fazer Uma pele mais leve Só apagar um pouquinho, assim Das manchinhas Das olheiras Eu já venho com o pó Muitas vezes eu nem uso A base Depois desse corretivo E ele é bem sequinho Tá, gente? Como eu falei Ele é tão seco Que fica quase difícil De espalhar Então ele é um corretivo mate E eu achei que ele Ele assenta muito bem na pele Então eu gosto muito dele Foi um corretivo que eu demorei Pra encontrar Pra comprar Acho que faz pouco mais De um mês Que eu tenho ele E aí tava aguardando, assim Pra dividir com vocês Nos vídeos As primeiras impressões Mas aí não me aguentei Já tinha usado umas vezes Agora eu vou usar também Pela primeira vez, gente Essa base mate Da Natura Ela é uma base de cobertura E controle de oleosidade Com FPS 15 Vamos ver A minha cor da Natura É sempre a Claro 20 Essa daqui é Claro 02 Claro 2 Não é 02 É Claro 2 Vou passar aqui na esponjinha Não sei quanto que rende Passei isso daqui Ai, a cor parece que vai dar boa, gente Ainda bem Porque, olha Às vezes eu passo uns perrengues Com base Com cor Que vocês não imaginam Gente, eu tô surpresa Eu vi uma resenha dessa base No YouTube E eu gostei muito De como ficou na pele da pessoa Eu acho que ela é uma base até nova Que ela tá substituindo Uma outra base da Natura Gente, tem um cabelo aqui Mas eu não me lembro Qual é a outra base Gente, desculpa Mas teve uma base da Natura Desse mesmo formato De bisnaga Que saiu de linha E entrou essa base mate Com FPS aqui E olha Tá ficando muito bonita Na minha pele A cor deu super certo Super certo mesmo Tô olhando aqui no espelho Tô gostando muito Ah, e a esponjinha Maravilhosa, gente Amei É... Não sei se ela é melhor Do que da Mari Eu gosto muito da esponjinha Da Mari Mas a da Nina É ainda mais macia Gente Ela consegue ser ainda mais macia Do que a da Mari Vou diminuir a luz também Pra que vocês vejam Como que ficou na minha pele Espalhou super bem A cor deu super certo Pra mim Ficou bem uniforme Tô olhando até com um espelho Bem pertinho, gente Ficou muito bonita Muito, muito bonita Na minha pele Tô bem surpresa Porque é uma base Que eu não ouço As pessoas falarem Não é uma base Famosinha Da Natura Deixa eu voltar A iluminação Aqui pra vocês Não é uma base Muito famosa Da Natura Então assim Tem bases que são mais conhecidas Da marca Essa não é uma delas Mas quando eu vi na revista Eu achei interessante Fui ver resenha Gostei da resenha E escolhi Ela é da linha Natura Una Base mate FPS 15 Pra mim Tá super aprovado Mas Eu sinto Que ela não é 100% mate Por quê? Porque eu Tami Gosto sempre De Passar pó Em cima da base Independente se ela é mate Se ela é glow Se ela é hidratante Se ela é baixa cobertura Média cobertura Alta cobertura Eu sempre gosto De selar a minha pele Com pó Então eu trouxe aqui Dois pós Pra gente testar juntas Um é da Natura Una Também Gente Acabei de receber Inclusive Esses produtos Eu vou deixar Todos linkados Aqui no box De informações Dos produtos Que eu recebi E vou deixar o link Das minhas consultoras De beleza Que a gente é parceiras E também os cupons De desconto Tá? Vocês tem cupons De desconto Se fizerem a compra Pelo link Delas Então gente Aqui Não sei nem usar Mas vamos lá É o da Natura Ele é novo Ah Ele vem Uma travinha Olha que interessante Gente Ele vem como se fosse Garras Pra ficar dentro Dos buraquinhos Achei muito interessante Querida Vou pegar Uma esponjinha pizza Que eu tenho Assim Pra pegar o pozinho E fazer na área Dos olhos Vamos derrubar assim Um pouquinho Na tampa Aí Tá ótimo Olha gente Peguei aqui na tampa Ele é branquinho E ele é translúcido Então ele é bem soltinho Ele é bem soltinho Mesmo Gente Peguei aqui Eu tenho esse problema De ele ser bem fino Com o pó Da Ruby Rose Gente Que as vezes Ele é tão fino Que ele chega A afogar a gente Sabe Ó Ai Mas esse daqui Ele não faz aquela fumaceira Toda Que eu sinto Que Que o da Ruby faz O da Ruby Nossa Ele faz uma fumaceira Assim Porque ele é Ele é tão Que faz uma fumaceira Ó Apliquei aqui Eu gostei Gente Gostei mesmo Ele É bem fininho Ó Como eu falei É bem fininho Coloquei até aqui dentro Nem sei se seria a melhor opção E eu gostei bastante Porque ele sela Deixa super sequinho Aqui a área dos olhos Que é a parte que eu mais gosto De deixar bem sequinho Pra não craquelar A maquiagem E agora eu vou pegar um pincel Que eu gosto muito Esses Kabuki Assim Esse daqui Meu é da Miss Fringe Gente Mas eu tenho um da Vult Também Ambos estão bem velhinhos Inclusive sujos Esse daqui é da Vult Eu tenho dois Que são os que eu mais gosto De passar o pó E aí eu estou com esse Mate Real Esse daqui é um pó compacto facial De acabamento mate Com FPS 10 E ele é na cor porcelana Da Avon É super baratinho Porque é dessa coleção aqui Da Color Trend Então ele vem assim Vem num espelhinho Vem essa esponjinha Ó Vem a esponjinha Esse eu nunca usei Vem aqui um protetor E ó A corzinha dele Também é super clara Ai gente Adorei Me lembra muito O da Vult Sabe Esse daqui da Vult Que eu amo E não troco por nada No mundo Deixa eu ver se tá aqui Porque eu Aqui ó Esse Sabe esse da Vult Que é bem famosinho Todo mundo conhece Achei que esse daqui Que é mais barato Da Avon Lembrou bastante Esse da Vult Porque ele dá Uma cobertura Mas é uma cobertura leve Nossa Adorei Adorei Esse da Avon Eu nunca tinha testado Escolhi esse mês Com a minha revendedora Avon Cor porcelana Vamos para o blush Minha pele tá pronta Vou até diminuir novamente A iluminação Pra que vocês vejam Como ficou a minha pele Espero que dê pra vocês entenderem Como que tá ficando a pele Com a iluminação Maior Pra que vocês vejam Como que fica E tal E agora eu vou passar Esse blush Que eu comprei Da Mari Saad Ele é na cor Calm Me Blush Olha só Ele é assim E aí eu sempre uso Um pincel fofucho Esse daqui É o meu pincel Da Real Techniques Número 400 Só que ele é Bem pigmentado Então ó Eu faço Três batidinhas E já venho pro rosto Porque ele é Bem pigmentado mesmo Gente E aí eu puxo Aqui do nariz Pra fora Sempre mais aqui em cima Sabe Na maçãzinha Aí ele vai pigmentando Bem devagarinho E é só pra não dar Aquela chinelada Na cara Aí se você quer mais Você passa mais Mas tem que cuidar Pra realmente Não ficar com aquela Chinelada na cara Gente Eu passo um pouquinho Em cima do nariz E aí você vai espalhando Passei até demais O nariz ficou marcado Gente Tentar dar uma diminuída E aí eu tento fazer Essa cara assim De saúde Sabe Essa corzinha de saúde Mas eu acho que Talvez tenha ficado Um pouco escuro demais Porque eu passei Acho que muito Então quando eu faço assim E fica muito forte Aí eu venho com o meu pincel De pó E só dou uma suavizada Que nem aqui no nariz Que eu achei que ficou forte Ó Então eu dou suavizada Gente ó Problema resolvido Então eu gosto Eu já tinha usado Acho que uma vez Esse daqui Do Calmy Blush Eu acho ele lindo Era o que eu mais queria comprar E agora eu vou pegar Um pincelzinho aqui Pra gente passar O iluminador Também da Mari Gente É esse daqui Esse eu nunca usei Também é recebido Aliás também não Porque o outro eu comprei Né Então esse é recebido E o blush eu comprei E aí esse daqui É o buquê Olha só como ele é lindo Gente E agora vamos Ao teste Deixa eu diminuir a cor Pra vocês conseguirem Dar uma olhadinha melhor Melhorou pra vocês? Ele tem uma cor Bem de champanhe Sabe? Nossa Fica lindo no rosto Não sei se vocês conseguem Dar uma olhada Mas dá uma super iluminada Aqui ó Tá vendo? Ó Esse eu nunca usei Gente Acabei de tirar da embalagem Pigmenta super bem Mas ele é bem clarinho Então fica lindo Na pele Principalmente com o blush Olha a corzinha dele É assim ó Nossa E ele é bem Ele é macio gente Ele é tipo acetinado Assim sabe? E sabe o que eu gosto de fazer? Às vezes eu coloco o dedo assim E aí eu passo em cima do olho Assim pra dar um brilhinho Pra tirar aquela marquinha da base Que fica em cima do olho Só o do iluminador mesmo ó Fica muito bonitinho Super sutil gente Super suave E fica uma graça Fica lindo Então a pele Já tá praticamente pronta Gente O que que falta? O batom e a parte dos olhos Eu peguei aqui gente O rímel né A máscara de cílios nova Que eu tenho Na verdade essa faz Eu recebi no mês passado E eu amei Ela é a linha Secrets Máscara para cílios Da Natura Una Também Gente Tudo que eu tenho aqui Da Natura Eu recebo da Thalita Tá? Então eu vou deixar O link dela aqui embaixo O cupom de desconto Tudo que vocês precisarem Porque ela é uma querida Super parceira aqui Do Youtube Também do Insta Ela que me manda Todas as novidades Da Natura Então ela também Me mandou A máscara de cílios E é muito legal Porque você tem Duas formas Ó Você usa assim Assim Que ela tá meio Tortinha Tá vendo? E se eu deixar assim Ela fica bem reta Ó Assim tá reta Assim tá tortinha Então é só você mudar Aqui embaixo Ó Você gira E ela altera E ela é muito boa Gente Ela deixa aquele olho Bem, bem de boneca E um segredo É você colocar assim Ó O espelho Aqui embaixo E passando o rímel Assim olhando pra baixo Gente Isso faz com que você Não borre Na hora de passar Ou não borre tanto Porque às vezes Borra Mas menos E os cílios Ficam lindos Gente Ficam lindos Com essa máscara Eu amo Ela super alonga Dá volume Isso que eu tô passando Uma camadinha aqui Né, gente Olha como fica bonito Olha, gente Como fica lindo O cílio Com essa máscara Fica super de boneca E aí você pode Construir camadas Pode usar mais E aí você fica Com um cilião Eu amo Amo, amo Gente, agora eu até apaguei A luz aqui de trás Pra mostrar pra vocês Como que fica Né, como que ficou A maquiagem Ainda estou sem cor Por quê? Por causa do lábio E por causa da sobrancelha Então uma coisa que eu quero Quero mostrar pra vocês É esse produto aqui Ele é da Make B Ele é um batom preenchedor Ele também é, gente Transparente Assim como a base Ele é transparente Ele é como se fosse Um hidratante, gente Só que ele tem ácido Hialurônico Então ele hidrata Muito os lábios Muito mesmo E agora eu vou fazer A sobrancelha Tô aqui pegando do ladinho Esse produto é super velho, gente Eu não tenho nada novo Pra testar Pra fazer a sobrancelha Eu sempre uso Esses kitzinhos assim Então esse daqui Eu não tenho um novo Pra mostrar pra vocês Porque realmente Eu só compro Quando os meus Estão acabando Porque é algo Que eu não vejo Muita necessidade De ter Muitas opções Então acaba que As coisas que eu menos Tenho É pra sobrancelha E aí eu sempre Uso sombra Na sobrancelha Eu não consigo Me adaptar muito Com lápis Nem com pastinha E aí eu sempre Vou pintando assim Tentando deixar O mais naturalzinho Possível Mas faz muita diferença Você ter a sobrancelha Pintadinha, né A minha já é Bem preenchida Eu nem posso Reclamar dela Porque ela já é Bem preenchida Mas eu sempre dou Um acabamento, ó Faz diferença Fica bem bonitinha Bem acabadinha Escovada E agora a gente Vai testar Por último, gente O batom da Nina Secrets O meu é na cor Terra Cota Orquídea É esse daqui Eu acho essa cor linda É essa cor assim E aí como eu já hidratei Meu lábio Ele é um Um batom líquido Mas não É mate Skinny mate Então como eu já hidratei O lábio É bom porque Não vai ficar tão Seco, né Por ser mate Gente, eu achei a cor Muito bonita Muito bonita Mesmo, ó E essa foi a make Gente Tava até conferindo No espelho A ver se tava faltando Alguma coisa Mas essa foi a make Amei dividir com vocês As minhas primeiras impressões Sobre os produtos Geralmente esse tipo de vídeo Fica um pouco mais comprido Sim Porque são muitos produtos Pra testar Então me conta Se você quer que eu continue Testando produtos novos Aqui com vocês Me conta aqui embaixo Nos comentários E fala Sim, Tami Continua trazendo produtos Pra gente Que com certeza Eu vou amar Vir aqui dividir com vocês Mas se vocês preferirem Vídeos mais curtos Eu trago menos produtos Aí eu trago uns Três ou quatro só E a gente vai testando Mais rapidinho O que vocês acham Me conta o que vocês querem Vídeo longo Vídeo curto Mais produtos Menos produtos Me contem Pra eu saber Tá bom, gente? Espero que tenham gostado Do vídeo Se inscreva no canal Não saia daqui Sem se inscrever Pra você não perder Nenhum vídeo novo Quero começar a colocar Pra vocês vídeos extras Aqui no canal Então fica de olho Que vai ter muita novidade Daqui pra frente Tá bom? Vai ter agora Final do ano Férias Natal Ano novo Quero trazer inspirações De looks Pra vocês também Pra Natal e Ano Novo Que eu sei que vocês gostam Então fica de olho Aqui no canal Tá bom, gente? Um super beijo Me sigam lá no Instagram Também, hein, gente? Tô de olho em vocês Por lá Sempre batendo papo Conversando, respondendo As mensagens de vocês Por lá E é isso Agora sim Um beijo Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau